Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o verde, olha o verde aí. Olha o verde aí. Aqui nós não viemos, nós não viemos. Corre, corre do verde, corre do verde. Ali, ali é para usar a chave. Ah, sai dele, sai dele. Depois você volta. Dá a volta. Achei uma caixa. Achei um blue musculoso. Cadê o verde? Ele está vindo, ele está vindo. Cadê você, Julia? Eu morri, mas eu estou chegando. Você volta? Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola. Vocês estão no canal do Cebola Gamer. Fala oi, Juju e Lala. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Galerinha, acabamos de achar um Rainbow Friend totalmente estranho aqui. Bora lá. A gente tem que coletar itens e tomar cuidado com os Rainbow Friends. Opa, achei um Uncloqued. Vamos colher itens, galerinha. Cadê vocês? Ah, não. Aqui eu não quero pagar, gente. Não quero pagar, não. Esse pegue, não. Será que estranho? Vamos dar onda no jogo. Alguém tentou fazer alguma cópia do jogo aqui, hein? Mas pegue os itens que estão no game aí. Eu só achei um até agora. Nossa, ficou bem top o negócio, hein? Olha, eu achei uma espada. Achei um outro aqui. Achei uma espada? Acho que não dá. Achei uma espada. Achei uma espada. Achei uma espada. Nossa, cada tipo de Rainbow Friends. Que figurinhas estranhas do Rainbow Friends, né? Vamos pegar esse aqui porque... Ah, peguei agora. Pretinho, pretinho. Tem uma ali. É o Batman. Batman? Será que é o Batman mesmo? Aqui, cai aqui. Aqui na água, na água tem... Eu não consigo pegar o da água. Porque eu não tenho força. Depois eu pego ele. Deixa ele ali. Não. Nossa, queria totalmente que o Rainbow sou fraco. Não tenho força. Tem uma aqui em cima da porta. Não peguei mais um. Parece bem fofinho. Chegou um desse lado aqui. Aqui, ó. Peguei mais um. Nossa, cada tipo do Rainbow Friend nós estamos capturando aqui, ó. Um Explored. Eu tava num lugar parecido com ele. E daí, gente. Apareceu uns Rainbow Friends querendo me matar. Tem que pegar o martelo pra destruir aqui, ó. Verifique se você tem. Gente, se alguém achar o martelo, fala. Eu acho que ele só vai fazer. O que eu já peguei? Não, vai pegando então. Ah, eu caí. Preciso do martelo. Blue Esponja. Ah, aqui precisa do machado pra sair. Será que é a saída? Será que é a saída ali, ó? Ah, aqui ele não sai. Não passa aqui, ó. Tem. Nossa, doideira esse jogo, hein. Jogo Rainbow Friends bem Piratex mesmo. Vou passar reto pra ver. Tem alguma coisa aqui. O que? Cachorrinho? O que? Você achou o cachorrinho? Ah, outro machado. Tem que pegar aqui também, ó. Oi. Cad boi? Não, é aqui que eu tava. O que eu tava? O que eu tava? O que eu vim? Vou pra cá então. Tem umas fotos aqui, ó. Bacon Hair. Essas fotos bem louco, meu. Bem louco, meu. Essas fotos não tô machando aqui. Aqui não tem nada. Vai pra cá não, né? Galerinha, se inscreve no canal e deixa seu like pra jogar com a gente. Ele vai pegar isso? Será? Não quer? Tem uns que ele não quer. Pega, Finho. Pega, pega pra você. Eu te dou. Vai, pega. Pegou. Um Tarta Blue. Tarta Blue. Tarta Blue. Acabei de pegar. Nossa, eu tô num lugar bem estranho aqui. Será que é a saída? Nossa. Vou sair pra fora. Eu tô lá fora. Tô onde tô o busão lá. Busão? Nossa. Busão defituoso. Peguei um menino Blue agora. Deixa eu ver quem é esse aqui. Peguei um Blue. Um Vovô Blue. Peguei um Vovô Blue. Será que dá pra subir lá em cima? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, isso que eu vou tentar. Achei que não dá não. Onde eu tô? Não dá. Ah, tem uma aqui atrás. Aqui, ó. O outro não, a gente pega o busão pra ir pra casa. Agora eu peguei um Yellow Blue. Agora eu peguei um Yellow Blue. Ah, aqui não vai pra lá. Pegou o da água? Não consegui pegar o da água. É, eu sei. Eu fui lá, mas não deu pra pegar. Peguei um Green Blue. Pra cá não tem nada. Ih, Blue Gay. Blue Gay mesmo, ó. Ah, saiu, saiu, saiu. Desbluogado. Peguei um... Magrelo Blue. Eu não achei o Martelo nem o Coisa, gente. Alguém achou? Espada? Peguei um Dr. Blue. Quem é verde? É bebê verde ou tá sem ar? Ou você quer beber o verde? Ah, sabia. Gente! O Lúcia tá mortando aqui também. Oi, gente. Eu também achei... Ai, eu achei, pai, a sala de ferramenta. Achou a sala de ferramenta? Achei. Ô, pai, ó. Vai lá no começo. O que você está? Vai lá no começo. Eu tô aqui, ó. Na barriga da nossa mãe, então. Não! Peguei um roxo blue. Pera aí. Tô tentando achar. Aqui, eu acho. Acho aí. Atrás, né? Tem uma coisa aqui. Tem uma rosa blue aqui. Acabei de achar uma rosa blue. Pera aí. Tem outra sala aqui, ó. Depois eu vou ali. Vamos lá. Aonde que é? Lúcia. Aqui? Eu também não fui, ó. Banheiro. Senão... Aqui. Tá na minha casa. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Vai lá. Vamo lá. Vamos lá. Ah, peguei uma ferramenta Pera aí Peguei um urso blue Ah, alicate, ferramenta Peguei Peguei um Mario blue Ah, você já tem essa ferramenta São três então, né? Vamos lá, vamos lá achar agora o que tem que fazer Três Peguei, só que agora Vou explorar aqui, ó Aqui eu não explorei, vou explorar lá dentro Vou explorar aqui, porque aqui eu não sei o que tem aqui dentro Aqui, ó Vou fazer alguma coisa aqui Opa, achei mais um aqui, ó Blue chicado, man Ah, tem também aqui, ó Verdade Um blue, blue tool Tá blue gado Ah, peguei Braço blue Tem outro aqui também, ó Um Wemble, 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 Wemble blue Nossa, tem Precisa, então deixa eu ver se eu consigo usar uma Vou usar o O três Como é que bate Como é que bate? Então, né? Esse jogo é blue gado mesmo Não, não tá com barulho não Quebrou? Deixa eu trocar de ferramenta também Você achou até uma espada Eu não achei a espada Olha, só se esse não é o primeiro pra quebrar Vamos achar o outro pra ver Olha, pô e volta aí Olha, tem as coisas aqui em cima Peguei O marrom blue Pode ser Na parte verde Voltei pro começo aqui Não, tem espada Não, tem espada Eu tava aqui já Tem uma cruz na parede ali Bem estranho, né? Aonde? Aqui Eu tô com medo de aparecer alguém Laranja, laranja, laranja Eu peguei um voador Um yellow Um amarelo, um yellow eu peguei Deixa eu ver aqui Peguei o laranja Porque eu sabia Cadê a espada Peguei mais um aqui Só o blue Vou subir aqui Aonde? Aqui é uma caixa aqui Um brócolis Brócolis green Brócolis green Aqui tá na sala Ceop Aqui é só pelo outro lado Aqui ó Peguei um blue Sem zóio Conseguiu Conseguiu entrar aí, Julia? Ah, peguei Um green estourado Green estourado Deixa eu tirar esse machado da minha mão Aqui Por isso que eu tô dando algum barulho Não, já vim daqui No banheiro Peraí, peraí Acho que ela vai ficar a caixa amarela aqui de cocô Um cocô blue Aonde? Ah, eu caí Ah, o machado Picareta Aí ó Aqui fez barulho Ah, peguei um blue Gordo Não, eu tô com a chave também Vocês já usaram a chave? Ah, achei um aqui Achei um aqui Ah, peguei um green cabeçudo duplo Na onde? Vamos lá, vem Vamos todo mundo junto pra não se perder, gente Onde tem espada? Ah, o verde macho O macho Laranja, laranja Laranja, laranja Quer dizer, o verde não Laranja Aonde entrar? Ah, já peguei aqui Ai, come, 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 come Quer dizer, corre Eu vou cair aqui embaixo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o verde, olha o verde aí Olha o verde aí Aqui nós não viemos, nós não viemos Corre, corre do verde, corre do verde Ali, ali é pra usar a chave Ah, sai dele, sai dele Sai dele, depois você volta Dá a volta Achei uma caixa Achei um burro musculoso Cadê o verde? Ele tá vindo, ele tá vindo Cadê você, Júlia? Você volta? Por favor, volta Por favor, volta, Júlia Ai, não é aqui Eu uso ferramenta Ai, eu usei Ai, what? Corre, corre, come Corre, abriu, abriu, abriu Ele tá vindo Eu não consigo entrar na sala Eu não consigo entrar na sala Ai, ele quase matou Ele fechou o portão Fechou com ele aqui dentro Nossa, ele tá meio estranho Ele tá estranho Ele tá com a boca aberta grande Eu não consegui abrir aquela porta Nossa, precisando de ajuda aqui agora Ele tá ali Cuidado Larissa, calma Calma Eu tô sem espada Ele tá parado Calma, calma Respira, respira Galerinha Deixa seu like Se inscreve no canal Galerinha Se você quer que a gente vá até o final desse game Deixa seu like Vou tentar entrar Não entra aqui Tamo preso Vai ter que pegar a ferramenta de novo Pra ele ir Se transformou no blue Se transformou no blue Ele se transformou no blue A gente não consegue abrir Precisava da espada Não, então precisava da espada Vou voltar Teletransporte Vamos ver se eu consigo ir Teletransporte Teletransporte Vai no teletransporte Larissa Tá Vai no teletransporte No teletransporte Isso Aí conseguimos Isso, gente Vem Onde que tá a espada? Calma aí Deixa eu ver Aqui, vem lá Aqui embaixo eu não fui É, aqui embaixo eu não vim não Aqui tem uma coisa Vou pegar aqui Cadê? Cadê a espada? Cadê a espada? Cadê a espada? Onde? Onde? Ah, peguei Será que a espada mata ele? Aqui tem coisa, só que cuidado Vai ficar aqui aqui Tem uns bichos que matam Aí, é o roxo, é o roxo Já pegou aqui Eu não vim então Olha, cuidado Cuidado Isso aí A gente já usou Achei um rosa Um rosa de toquinha do vô Deixa eu subir aqui Tem um cabeçudo duplo aqui Nossa, ele meio que buga A gente não consegue pegar direito Ah, peguei Um green duplo cabeção Tem uma porta aqui Nós não entremos Nossa, aqui é onde faz a festa Bem simples mesmo, né? Nossa, peguei um blue Com cabeça de red Aqui não entra não Tô com a espada e o machado Outra porta aqui, ó Não, aqui não entra Por que que a minha arma tá de ponta cabeça? Vem, 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 vem Vamos lá, cadê o roxo? Vamos lá, cadê o roxo? Logo que você passar ali perto Você pula Ó, uma caixa aqui Uma caixa aqui Deixa eu pegar essa caixa aqui Um homem-aranha green Homem-aranha blue É aqui? Isso aí, uma espada Tem que pegar a espada Ah, já pegamos Ah, já pegamos Ah, não, aqui tem um Aqui, ó Aqui Não consigo subir Ai, meu Deus Nossa, eu subi no teto agora Peguei Um verde com a cabeça na mão Acabei de pegar Já Então, galerinha A gente vai ficando por aqui Se vocês quiserem uma parte 2 Deixa bastante like Se inscreve no canal Tchau, tchau, galerinha Até a próxima Pra esse game Do Rambo Friend Esquisito Dá tchau, Lala e Juju A gente vai tentar a próxima jogada aí E a gente volta, galerinha Uma parte 2 Tchau, tchau Deixa seu like no quintal